Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Apoio para chamar aqui no palco agora Toshimi Toshimi Fala pra galera do microfone Meu nome é Tocimim Gente, esse aqui é um grande parceiro Um grande amigo Que eu conheci na nossa coletiva de imprensa E ele compôs Ele fez uma versão, na verdade Da Você Não Sabe Que Amor Em japonês Lá na coletiva eu falei Rapaz, eu tenho que ir no palco Não tá comigo, não pode deixar de ir E agora a gente vai fazer Um pedacinho da Você Não Sabe Que Amor Uma vez em dia Vamos deixar a pessoa levantar Só refrão? Só refrão? Então vai, dá um tom Primeiro deixa a galera, vai Pode ir Tudo bem Você não sabe o que é gostar de alguém Pode ir Sou legal Que o meu sofrimento É o que não for igual E fique em paz Olá, um vai inscrito Até o meu sofrimento Pode ir ao zawsze Baby, você não é ok? É que eu não é ok? Ae é que eu não quero O que é isso aqui? Salva de palmas aí, galera! Salva de palmas!